Então, depois que eu machuquei você na floresta, eu fiz você esquecer. E prometi pra mim que ia ficar longe de você, mas eu não consegui. Porque eu te amo. De verdade, eu te amo, Matt. Eu te amo demais. Eu sinto muito pelo que aconteceu com a Vicky. E eu queria muito que você dissesse alguma coisa. Eu tô sozinho. Não, não tá. Minha mãe não se importa. Minha irmã morreu e todos os meus amigos são mentirosos. Você… Ainda sou eu. Ainda sou eu. Eu só tô um pouco… Não, não. Isso é demais. Tudo isso é demais pra mim. Eu não quero saber. Diz pra mim o que eu posso fazer. Diz pra mim o que eu posso fazer. Eu… Eu quero ajudar você. Pode me fazer esquecer. Já me fez esquecer antes. Eu acho que isso não é bom. Por favor, me faz esquecer, Caroline. Eu não quero olhar pra você e ver o que eu estou vendo agora. Mas… Talvez depois de um tempo… Me faz esquecer, Caroline! Tá bem. Tá bem, Matt. Eu fiz. Eu tomei aquela verbena. Eu fui lá e fiz ela me contar tudo. Eu pedi pra ela me fazer esquecer. Obrigada, Matt. Eu sei que não é fácil, mas… Ainda bem que me contou o que aconteceu ontem. Eu quero que me conte tudo o que ela disse. É como se ela estivesse morta. Ele está!